Última hora, hoje, cercado de doutores, estamos aqui com o doutor Paulo, doutora Luciana, doutora Cláudia e doutora Flávia. São tributaristas, aqueles que estão aqui no evento de empresários do G10. Fala um pouco da participação do escritório aqui nesse evento do G10 hoje. Vamos começar pelo Paulo. Pois não, é um prazer participar do G10, um grupo de empresários muito bem sucedidos no âmbito do estado do Rio de Janeiro e do país. Hoje foi a nossa primeira participação, gostamos muito dessa experiência, inclusive já temos até palestras agendadas, no meu caso particular, sobre a reforma tributária em curso. É interessante saber, destacar que eu integro um grupo de estudo da Câmara dos Deputados, estamos analisando a reforma tributária de uma maneira técnica, estritamente técnica, zero por cento política e temos muito a contribuir e estamos aqui também aprendendo bastante. Então é um evento de absoluto sucesso. Doutora Luciana, vou fazer uma pegadinha. Essa reforma tributária vai ter uma diferença para as mulheres? Eu fiquei sabendo que vai ter uma alíquota diferente para as mulheres, para incentivar as mulheres. Eu acho que ele deve participar, inclusive, da Comissão de Estudos de Direito sobre a Reforma para ele implantar essa ideia lá e conseguir... Muito bem-vinda, por sinal. Olha, mas a gente devia ter alíquota zero, né? Para várias coisas. Vamos implementar. Ótima ideia do Ralf. Doutora, as empresas hoje, quais são quem realmente paga imposto no Brasil? Porque a gente vê muito servidor público, muito aposentado e, no final das contas, quem paga imposto são quantos por cento? Olha, eu vou deixar essa pergunta para ser respondida pela doutora Flávia, que é a nossa especialista. Eu só quero fazer um breve, vou jogar a bomba para a doutora. Doutora Flávia, vamos lá. Não, repete, por favor, a pergunta. A pergunta é o seguinte, nós temos quase 50% de aposentados e servidores e trabalhadores com carteira assinada e autônomos. Então, quem que realmente paga, os quantos por cento do Brasil realmente paga a grande carga tributária? A grande carga tributária hoje é paga pelas empresas, de fato. Pelas empresas, né? As grandes empresas têm uma carga tributária muito grande. Como o doutor Paulo bem falou, né? A gente está muito engajado, muito envolvido na questão da reforma tributária. Muito focado na questão de óleo e gás, né? Para empresas grandes de óleo e gás. A gente tem um foco muito grande também em empresas, né? Bares e restaurantes, a gente está muito focado também no estudo disso, né? Com o intuito de avaliar, pesar e ajudar os empresários nessa questão de otimização da carga tributária, de revisão fiscal, né? Para a economia, para a recuperação de impostos. E como é que esse equilíbrio é isso? É classe trabalhadora querendo sempre mais direitos e empresários querendo sempre mais lucro? E o imposto querendo, e o governo querendo sempre mais impostos? Aí a gente tem que realmente rebolar, né? Porque aí é ajudar tanto o contribuinte, né? Para poder não ser penalizado em relação a isso, quanto aos empresários, né? Para a gente também não deixar de gerar emprego, porque precisa. E essa questão dos trabalhadores é muito importante de fato, né? De ter mais benefícios e mais até coisas boas para eles, assim, em termos de tributação. E sobre a reforma tributária, os pontos positivos e negativos? Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. O ponto positivo é a empresa oxigenar o fluxo de caixa dela. Então, o importante é que, assim, as empresas terem conhecimento que a reforma tributária vem para mudar. Vamos acreditar, vamos apostar e entender, né? E cada empresa tem que conhecer o que é uma tributação, o que ela pode recuperar, os valores pagos a maior. E, às vezes, as empresas conhecem essa importância, né? Ele pagou e não sabe, não tem quem administra isso. Então, deixa com a gente. A empresa vai vender, vai faturar, deixa que a dor de cabeça fique com a gente. A gente resolve os problemas da empresa. E aquelas soluções para quem paga mais encargos trabalhistas, para recuperar esses encargos? O escritório também trabalha com essa solução? Sim, nós trabalhamos em várias frentes. Inclusive, a doutora Flávia ou o doutor Palvo podem falar melhor do que eu nesse assunto. Até não é importante você perguntar sobre isso, porque o nosso escritório, o FFA, ele tem 41 anos de experiência. E ele, na verdade, começou na área trabalhista. Então, assim, começou com o foco trabalhista, a expertise trabalhista. E aí, então, assim, temos já 41 anos aí na frente trabalhista. E a... Eu vou perguntar ao doutor agora. A questão dos municípios. A gente sabe que tem muitos municípios que têm recuperação tributária, que têm como melhorar a folha de pagamento. Como é que é feito esse trabalho? Hoje, na reforma tributária, uma das linhas de frente, uma das bases da reforma tributária, com a instituição de novos tributos, como a CBS, que vai substituir PIS e COFINS, e IBS, que vai substituir CMS e ISS, no sentido de que os municípios, não apenas os municípios, mas também os estados brasileiros, passem a receber uma maior parte dessa arrecadação. Agora, é uma equação que ainda está sendo trabalhada, ainda não foi fechada, ainda está em análise na Câmara dos Deputados, onde eu estou, passei a atuar. Então, é uma questão que realmente é preocupante. preocupante sobre todos os aspectos que você já mencionou durante a nossa entrevista aqui. O ponto de vista de empresários, o ponto de vista de empregados, o ponto de vista social. Agora, a gente tem que fazer um trabalho harmônico para, justamente, não desequilibrar que o atual sistema tributário nacional está sendo reformado, por quê? Ele é da década de 60, está desatualizado, excessivamente burocrático. Então, nós temos aí uma simplificação de obrigações acessórias, mas também temos muito a corrigir esse projeto de lei complementar da reforma tributária, porque ele, na verdade, está aumentando a carga tributária de setores absolutamente essenciais à nossa economia. Há exemplos de óleo em gás, óleo em gás, setor de serviços. Esses dois setores, óleo em gás e serviços, se a gente não mudar, não terão mais condições, simplesmente, de continuar a existir. E aí você imagina o impacto trabalhista, o impacto social, o desemprego, a recessão, a perda de competitividade do país e, consequentemente, dos estados e municípios, perante, inclusive, uma concorrência internacional. Então, é muito trabalho pela frente, já avançamos, mas precisaremos retroceder para chegarmos a um final melhor e mais seguro, para o país, para empregadores, para empregados e para os cidadãos em geral. Estou aqui com quatro doutores, fazendo uma ginástica, que, inclusive, o doutor é alto, a doutora Luciana é mais baixinha, e cada um com a sua característica, com o seu conhecimento. Doutora Luciana, para finalizar, ele falou sobre a nova legislação, sobre os ajustes. Você acha que hoje os nossos 513 deputados estão lá recebendo todo mês para fazer esses ajustes? Você acha que hoje existe no Congresso uma qualificação para fazer esses ajustes necessários a tempo de não dar uma quebradeira no país, se não der certo essa mudança tributária? Pois é. É bem difícil falar sobre isso, porque a gente, obviamente, acredita no país e quer acreditar nas pessoas que nós mesmos elegemos. Enfim, eu acho que falta um pouco um conhecimento técnico de setores específicos da economia para que a gente possa enxergar o negócio como um todo, porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o seu próprio umbigo. E a gente tem um país aí que vai ser impactado com uma reforma tributária. Então, a gente não está falando do meu negócio, do negócio do Grupo Trigo ou das grandes empresas que frequentam o G10. Nós estamos falando do Brasil, de pessoas que vão ser impactadas desde na parte salarial, porque isso impacta. Quanto mais imposto eu pago, mais eu deixo de usar o investimento para o meu negócio, para fazer ele crescer, para atrair mais emprego. Então, eu acho que todo mundo precisa de uma assessoria tributária. Isso é como se a gente precisasse, e é uma verdade também de psicólogo para todo mundo, porque hoje o mundo que a gente vive é, a gente precisar escovar os dentes todos os dias, a gente precisar ter uma assessoria trabalhista, porque as pessoas entendem que há um risco, muitas vezes, no negócio nesse aspecto. Mas a assessoria tributária é fundamental, ainda mais nesse momento que a gente vive, que é uma loucura, que para nós, advogados, já é difícil o entendimento, imagina para a empresa que não tem essa parte. Então, o nosso trabalho também, e como forma de contribuir para a sociedade, é também ajudar o empresariado, assim como nós somos também, a evoluir nesse aspecto e a minimizar os impactos negativos disso, sem dúvida. Muito obrigado, Luciano, mas aí me surgiu uma outra curiosidade, que eu vou finalizar agora com a doutora Flávia. Doutora, hoje nós temos mais empresas abertas do que o número de carteiras assinadas. Então, nós sabemos que a maioria dessas empresas, praticamente, elas têm um faturamento menor do que aquela pessoa que está com a carteira assinada. Como que essa reforma tributária pode impactar esse pequeno comerciante, esse CNPJzinho? Como o doutor Paulo bem colocou, vai ter que ser feito realmente, a gente não tem ainda totalmente definido, a gente tem a questão da divisão dos impostos, mas hoje ainda não tem uma definição efetiva, ainda está muita coisa em discussão, porque o impacto para pequenos, para grandes empresários já vai ser muito, um impacto muito forte, muito grande, e para pequenos mais ainda, se não tiver uma estrutura, se ela não for bem determinada, se for bem direcionada e avaliada, tem um impacto muito grande, que aí pode prejudicar no sentido de fechar pequenas e médias empresas. Então, realmente, as empresas, os empresários, precisam estar muito antenados com relação a isso, acompanhando, de fato, muito de frente a questão da reforma tributária, para isso, para poder ter uma vida, conseguir ter uma vida financeira, uma estruturação, para a gente não ter problemas de desemprego no país, essa questão da tributação, de como vai ser a recuperação de impostos efetivamente para elas. Então, assim, tem que realmente ter um acompanhamento e uma assessoria, de fato, para poder acompanhar e estar vivendo isso de uma forma menos preocupante, menos pesada, entendeu? A gente é democrático, a gente gosta de dar poder de fala a todos. Então, para finalizar, para finalizar, como que o pequeno empresário pode se informar para ele ficar por dentro da legislação e para ele saber o impacto que pode acontecer com ele? Bom, primeiramente, é procurar a Ferrares e Freitas Advogados Associados. Nós estudamos caso a caso. Eu lembrei que o que eu ia perguntar, desculpa, o mercado digital também, como vai ser impactado? Porque a gente sabe que hoje, inclusive os pequenos comerciantes, vivem muito o mercado digital. Sim, o importante é ele estar antenado às mudanças, né? As coisas estão mudando e aquele empresário que não se atualizar às mudanças, ele fica no meio do caminho. Então, ele tem que procurar assessoria. Nós estamos aqui para isso. Nós damos assessoria, nós organizamos, planejamos. Deixe os canais aí. Isso. Nós ficamos na Rua do Passeio, 42, 10º andar. Nossas redes sociais é Ferrares e Freitas Advogados. Nosso telefone, doutora? A gente pode deixar aqui a página do Instagram, que é o FFA Advogados. A gente tem ali bastante conteúdo. Ali estão todos os nossos contatos, todas as unidades em todo o país, né? Tem bastante coisa ali para a gente se informar. Então, procure os advogados. Nunca faça um negócio sem antes consultar o advogado, que pode custar caro depois. Isso aí. Última hora, notícia levada a sério. Obrigada.